E aí gente, bom dia, beleza? Boa tarde, boa noite Sem horário, se não tá vendo aqui Deixa eu baixar aqui um pouquinho Baixar aqui, fazer a abertura aqui pra vocês Mostrar essa caixinha Bob aqui na loja É, da Cara Auto Parts Aqui de Ariquemes Nosso amigozinho Ela tá à venda Eu vou deixar os detalhes dos equipamentos que ela tem aqui Na descrição E vou colocar o preço também que ele tá pedindo Nessa danada aqui No caso o módulo vai Vai um módulo novo pra quem comprar ela Essas daqui já são novos Ela não tem bateria interna no caso É só a fonte Só que aqui dentro tem uma bateria pequena Que segura a configuração do aparelho, sabe? Esses falantes também são usados Vai dois módulos Olha que maneiro Olha só que interessante Espera ele aí pra dar um volume aí pra vocês verem Pelo jeito o trem toca, tá? Porque tá baixinho Ó, tá baixinho Já tá dando um somzinho aqui É no solto o palantim É no solto o palantim A qualidade que faz a diferença MJ, quero top MJ de Curitiba Olha o grave, bate, 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 bate Que raporeta Grita, 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 grita Música Música Força, resistência, vulnerabilidade, análise pela pressão sonora, alto-falantes, aeros e mulheres, 7K. Música Música Música